Música Junto da morte que floresce a vida Andamos rindo junto a sepultura A boca aberta, escancarada, escura Da cova é como flor apodrecida A morte lembra a estranha margarida Do nosso corpo fausto, sem ventura Ela anda em torno a toda criatura Numa dança macabra, indefinida Vem revestida em suas negras sedas E a marteladas lúgubres e trebas Das ilusões o eterno esquife prega E adeus caminhos vãos, mundos risonhos Lá vem a loba que devora os sonhos Faminta, a besconça empoderada SEGA